É, meus amigos, agora ninguém para mais essa mulher. Ninguém segura ela. Cadê ela? Ah, onde eu tô? Que pergunta besta, meu. Que leve que você já tá? Tô 220. Tá vendo? Tá vendo? Ninguém segura mais, mano. Ninguém segura mais. Até eu já fiquei pra trás. Enfim, amor, como é que tá sendo agora? Os dias com o poder verdadeiro da Buda? Não, agora tá top. Agora tá bom, né? Não vou negar, agora está topíssimo. Tipo assim, eu não sei se ela é a mais rápida pra upar. Porque eu acho que eu ainda não tô, tipo, com os estados muito altos. Mas comparado, meu filho, comparado... Comparado ao que tava morrendo a cada um segundo, tá ótimo. É, então, porque antes a situação tava feia, gente. A Laura não ia conseguir prosseguir aí no rolê. A gente teve que intervir ali, né? Fazer a tática do milênio pra dar certo. E no final das contas, deu, né? Deu certo. Graças ao bom Deus. Bom, mas é o seguinte, The Little Big Family. O negócio hoje... Porque, amor, tô cansado. Tô começando a cansar. Vem com esse papinho, não. Vem com esse papinho, não. Já tô ficando cansadinho. E eu preciso da sua ajuda. Tansado do quê, Joãozinho? O que você precisa? Você já vai entender meu melodrama. Já vai entender. Já vai entender. O negócio é o seguinte. Vem aqui, me siga. Onde você tá? Eu tô aqui não, a gente pega a missão. Ah, o que você tá fazendo aí? Eu tava fazendo a missão aqui do... Dos carinha aqui. Ah, tava derrotando o boss. Desculpa aí. Vem cá, chega comigo. Chega comigo. O negócio é o seguinte. É... Ah, eu salvei o spawn point. É... Pera, aqui não tem como pegar barco. Vai, a gente vai embora como? Puts. Sério? Nossa. Oi, a gente vai embora como? Eu vou assim. Ai, Joãozinho. Vai, 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 vai. Amor, a gente vai ficar assim até o infinito. Vai dando dash. Vai. 3, 2, 1 e dash. Dash. Nossa, vai acabar a minha energia. Você não pô? Ah, eu pei um pouco. Vixe Maria. Nossa, amor. 3 horas. Nossa. Mas como que assim? Não tem barco? Ó, eu vou virar um pouco pra direita. Vem, vira. Eu vou ir ali pra Ilha do Gelo. Tá. A gente não teria um barco. Mas, amor, vamos historinha. O negócio é o seguinte. Eu tive sorte de conseguir a Ice, que ela é a segunda melhor loguia pra upar, tá, gente? Pra upar. E eu falo isso agora no começo. Por quê, João? Porque ela tem a espada, tá? Tanto a Ice, tanto a Light, elas têm as espadinhas. Então, elas são as melhores frutas pra você tá upando. Só que a Light, ela ainda é melhor do que a Ice. Pelo... Mano, o que vocês estão vendo aqui agora. Eu tô tendo que, tipo, correr aqui, porque eu não tenho como voar. O único jeito de eu fazer alguma coisa é desse jeito. Então, tipo assim, eu ainda continuo a saga. Na verdade, hoje eu dou início à saga em busca da loguia perfeita. Amor, eu preciso, eu quero, eu posso. Nós vamos começar a ir atrás da bendita. Eita! Eita, Laurinha! Tudo sob controle. Nossa, chegamos, véi. Que sufoco, hein? Que sufoquinho. Nossa senhora, eu tô, tipo, com praticamente nada de energia. E pior que a gente tá vindo aqui, tipo, só pra girar uma fruta. E eu trouxe a Laurinha pra ela gastar o money dela comigo. Vem, Laurinha. Uhul, bora! Chama! Gostou da minha capa? É, não. Achei ela a capa mais feia do choco. Mas você queria, né? Querer, Laurinha. Querer não é poder. Querer não é poder. Você tem que entender isso? Eu tô sentindo que eu tô tomando um banho de sol aqui. Ah, peraí. Será que eu ainda tô tomando um banho de sol? Por que que você tá rindo? Tô rindo da sua cara mesmo. Não, mas minha cara é de gelo. Não tem como rir da minha cara de gelo. Eu rio. Eu rio! Eu rio! Eu rio da cara do perigo. Vem, a mesma coisa. Mor, eu tô sentindo que eu vou pegar uma fruta muito boa. Ai, espero que isso seja verdade. Ó, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou girar primeiro, porque, né? Se, tipo assim, se vir algo bom, a gente já nem gira a sua. Porque você não vai trocar, você vai ficar com a Buda. E se vir a Buda pra mim? Olha, vou girar, hein? Vou girar, hein? Não vou nem fazer muito charme. Gira, gira, gira. Gira, 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 gira. Tá, já vou girar, então. Amor, não. Olha aqui. Olha aqui o que eu peguei. Aí é tenso. Eu peguei a melhor do jogo. É, a melhor do jogo. Come aí. Não, não. Dá, deixa... Olha o que eu peguei. Ai, o quê? O quê? O quê? Você já rodou? Já. É boa? Ah, ela pegou a Dor. Muito boa. Come, 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 come. Oxi. Ó. É hora de acordar. É hora de acordar, pessoal. Mas, ó, eu vou ver exatamente... Tipo assim, porque, né, eu sou a pessoa das maracutaias. Tem como eu ver quais frutas estão na loja? Sem eu ir lá. Nossa, nossa. Imagina se eu tivesse feito você ir lá só pra ver que... Pra ver que... É. Sabe que fruta veio na loja? Ahn. Spring e quilo. Veio mola e quilo. Olha, eu prefiro a... Nenhuma. Ó, eu tenho duas opções, amor. Ahn. Na verdade, eu tenho três. Ahn. Opção de número um, eu fico tentando girar até vir a light. Opção número dois, eu simplesmente crio uma conta e faço igual eu fiz a Ace pra você. Só que aí eu tenho que pegar a light ou alguma coisa que me interessa. Tá. A opção de número três, eu compro com gold quando vim na loja. E qual opção você quer? Ahn, todas elas não trabalham. E aquela que um inscrito entra no servidor e dropa pra você? Tem essa? Poxa, essa daí é a mais difícil de todas, hein? É a mais difícil. Essa é a mais difícil. Bom, essa é a que não acontece jamais. Ó, eu tenho a seguinte opinião. Time que tá ganhando não se mexe. Mas o seu time tá ganhando? Essa é a pergunta. Não, eu tô falando da minha fruta, né? Tipo, eu não vou trocar agora. Eu vou continuar com ela. Tipo, ela já tá com 152 de maestria. Com todos os ataques desbloqueados. Tipo, não tem por que eu querer ficar acelerando esse processo. Obviamente que eu sou aquela pessoa que fala assim, né? Não boto muita fé. Pra ver se os deuses do boxfruits olham pra mim e falam assim. Nossa, tadinho desse rapaz. Vamos dar uma light ou uma buda. Ou qual que é uma fruta legal pra esse menino? Mas não. Dessa vez... Eles dão a spike. Não fala isso que eu fico triste. Ah, acontece, Vitor. Nossa, eu vou pegar essa aveira e vou embora. Para! Eu tô matando os macacos. Vai, dá fuga. Dá fuga, dá fuga, dá fuga, dá fuga. Vai, 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 vai. Falou! Olha ele de cantinho ali indo embora, rapaziada. Olha, atropelando. Nossa, batendo. Nossa. Eu quero andar nesse canal aqui, ó. Pra quê? A pergunta que não quer calar. Pra quê? Você quer andar no canal? Ó, ó. Ah, moleque! Que chama! Tô vazando, Laurinha. Pra que você tá tentando derrotar esses macacos aí? Falou? Pra upar a palestria da minha Buda, que tá em zero. Droga. É, amor, agradeço a sua intenção, mas olha, de verdade. Que intenção? Eu não queria dar fruta boa pra você? Mas você falou que tava sentindo que ia vir algo bom? Veio! Veio! Veio a dor! Mas a dor não é boa. É sim. Mor, eu acho que você nunca nem comeu a dor na sua vida. Não. Acho que não. Então. Mas eu gosto dela. A gente não pode ficar discriminando as frutas, gente. Elas têm sentimentos. Mas eu não tô discriminando ela. Na verdade, eu não fiz isso em nenhum momento. Você fez, amor. Ah, o Expresso João vai parar aqui. Tô nem indo. Ai, pra quê? Não. Gente, na... Ué? No spawn? É, vai ser aqui agora que a gente vai ficar. Vamos começar tudo do zero. É sobre... Eu só quero ver realmente se isso aqui é verdade, amor. O quê? Ai, deixa eu falar aqui com o vendedor de frutas. Bomba, espinhos. Dark. Tem uma darkzinha aqui. O problema é que se eu gastar essa dark é toda a minha grana, né, véi? Não, não, não. Eu vou... Eu vou ficar quieto. Não vou fazer nada, família. É isso, né? Vamos continuar com o nosso sonho de existir jamais. Quem sabe, em algum momento, isso acontece e abençoa as nossas vidas. Gente, mandem energias positivas. Comentem aí... Brócolis assado. Isso. Brócolis assado. Bom, gente, é isso. Eu espero de coração que tenham gostado. Like, se inscreve, tamo junto. Tchau.